Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto é nós. Não perca isso, não perca. As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem pros caras que tem dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCash, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola tá contigo, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Tá acontecendo muito da própria mulher achar normal, tipo assim, vamos sair, vamos. Então eu vou de Uber pra um lugar e te encontro lá. Que eu acho ruim, cara. Na prática é isso, é muito normal isso. Então, eu não acho legal isso. Ah, lembrei de um assunto. Tem um amigo meu que mora num loft e aí ele falou assim pra mim, meu irmão, olha quanto deu a minha conta de Uber esse mês. Tipo, tinha dado assim, dois pau e meio. Falei, mano, o que você tá fazendo? Cara, tô no Tinder, mando Uber e depois mando Uber de volta. Falei, cara, que geração diferente, né? E vão direto no apartamento dele. É, tipo, ele manda o Uber, a mina entra no carro, vai direto no apartamento dele, depois ele manda o Uber e a mina vai embora. E essa é a mina que vai... As coisas estão diferentes, amigo. Na minha época, cara, era tão difícil. Mas então, essa é a mina que depois vai exigir que o cara busque. Essa é a mina que depois vai exigir que o cara paga a conta. Mas talvez ela também tenha aprendido no processo. Então, mas ela vai se valorizar mais. Ela vai aprender só depois dos 30. Normalmente é oportunismo. Porque é uma situação em que aquilo começa a ficar desfavorável. Deixa eu discutir sobre isso, cara. Vai ser depois dos 30 que ela vai mudar. Pode ter certeza. Olha para as suas amigas aí que você falou. É tudo depois dos 30 que elas estão mudando a cabeça. Mas a minha idade é essa, né? As minhas amigas mesmo... E como que elas eram no passado? Mas no passado não tinha nem Uber, cara. Mas tinha bagunça. Mas tinha umas bagunças. Então, mas na minha época era diferente. A bagunça da minha época... Que coisa vocês têm? Eu tenho 34. E você? 9, 2, 31. Então, ué, vocês são mais ou menos na minha... A bagunça na minha época era ir para a micareta... E tipo, a menina beijar 3 na micareta. E o senhor era... Caramba! É foda, é foda. É verdade. Isso não existe mais. Não existe mais. Tipo, a menina vai para a balada e beijar 4, 5 caras. Pelo menos que eu conheço, assim. Não existe mais. Mas existe uma facilidade no ato sexual. Então, ah, vou para o apartamento do cara transar e vou para a minha casa. Isso está acontecendo mais. Então, eu acho que houve uma mudança. É que assim, cara. Eu estou desatualizadaço, né? Eu tenho 37 anos e eu sou da fase, irmão. Você tem 37? 37. Eu sou da época que para você, tipo, transar com uma mulher, primeiro você saía. Conhecer os pais. Depois com muitos sacrifícios. Eu lembro que, mano, meu sonho era fazer 18 anos para pegar o carro da minha mãe emprestado. Para conseguir levar uma mina num drive-in. Porque o drive-in, pelo menos, você tinha desculpa o seguinte. Cara, ficar na rua é muito perigoso. Vamos só num drive-in, a gente não vai fazer nada. Aí você entrava no drive-in, você não transava. Mas você ficava lá de forma relativamente segura dentro de um drive-in. Aí os drive-ins começaram a ficar muito inseguros. A galera começou a entrar para roubar em drive-in, irmão. Você imagina, você está lá, o cara entra, são 20 carros parados. Num momento que você está absolutamente desprevenido, os caras começaram a fazer rapa em drive-in. Aí os drive-ins fecharam. E eu lembro que para você ir para um motel, era tipo uma linha que você cruzava, cara. Era bem difícil. Hoje, cara, eu vejo meus amigos de aplicativos e os caras falam, meu, aqui no aplicativo eu já estou combinando, tipo, de ir num Airbnb que eu aluguei. Tipo, já vão os dois, se encontram e... Caramba! É que existe duas visões sobre isso. Tem a visão da mulher e tem a visão do cara. Muitas vezes a visão da mulher qual vai ser? A visão da mulher vai ser. Esse cara não é especial. Portanto, para ele não ser especial, eu não quero que ele pague a conta, porque eu não vejo ele como marido. Eu vejo ele como também alguém para eu me divertir uma noite só. Então, pode ser num motel, pode ser em algum lugar. Então, muitas vezes, o que acontece? Na cabeça da mulher ela está fazendo isso, porque o cara não é especial, não representa nada. É um cara que não vai marcá-la. Só que na cabeça do homem, o tratamento especial é quando a mulher se sujeita a fazer essas coisas, porque para ele, não todos, mas representa muito que ela tem muita atração por ele. E o sexo, como tem muito valor da parte da mulher, se ela entrega para o cara assim, o cara se sente foda, se sente valorizado. É, cara, que assim, desculpa, mas esse pensamento está... Você é um virgião, você pensa isso, cara. Eu vou dar um exemplo para você mais ou menos assim. Se a mulher, por exemplo, vai num motel com o cara, digamos assim, ele vai se sentir foda. Se ela só quer ir num motel com ele, por exemplo, ele vai se sentir otário. Se ela for num motel com outro cara, ele vai falar porra mais. É ao contrário na mente do cara. O fato é o seguinte, eu, se eu saio com uma menina e ela facilita muito as coisas para mim, eu não me sentiria o foda. Eu me sentiria tipo assim... Você gosta do desafio de conquistar. Não é nem a questão de gosto, é como eu me sentiria. Eu me sentiria assim, tipo, essa menina olhou para mim e falou assim, ele não é um cara que eu vou, sei lá, passar o resto da minha vida, é um cara que eu quero me divertir hoje. Essa seria a minha visão. Porque eu acho que é o seguinte, cara, é muita pretensão você achar que a menina, ela não queria fazer nada com você, só que você é muito foda e você conseguiu. Tipo, eu acho meio pretensão, tá ligado? Tipo assim, a menina escolheu. É uma pretensão. Ela olhou e falou assim, não, eu quero transar com ele. É uma pretensão, mas isso que você falou, você pensa agora. É isso que a gente está dizendo. Você pensa agora. Do tipo, ah, eu fiquei com a menina aqui agora, e aí, tipo, ela só queria transar comigo, provavelmente ela não me achou um cara foda, porque ela não ia querer nada mais. Você pensa isso agora. Entendeu? Você está falando que antigamente... Sim, pega você com 25 anos e você fala, caralho, eu tenho com a menina aqui. Mas não dá para... E foi mó da hora aqui, foi rapidão, desenrolei e já era. Mas não dá para fazer essa comparação, porque como eu te falei, os tempos eram outros. Na minha época, cara, não existia Tinder, não existia Uber, não existia WhatsApp. E vou te dizer mais, a mensagem de SMS era cara. Você contava as interações, assim, para ser o mais eficiente possível. Eu estou falando até entre amigos, para você mandar SMS o mínimo possível. Eu lembro que, tipo assim, na época, assim, um SMS era tipo 90 centavos. Só que 90 centavos, há 20 anos atrás, era tipo assim, quatro, estou dando um exemplo, sei lá. E eram limitados a SMS. Não, não, dependendo do ano. Se você tinha, porque assim, esses pacotes limitados, eles vieram depois. Você paga uma quantidade e você tem direito a tipo 25 SMS no mês. Então, pô, beleza, eu tenho 25 aqui. Eu sou de antes disso, velho. Eu sou da época que não tinham nem esses planos. Tá, mas pega... Então você pagava o SMS um por um. Mas pega, por exemplo, que você tem 25 anos, você já é maior de idade, você já pode entrar no motel, e aí você está numa festa. Você não está no mundo online, esquece o mundo online. Você está numa má festa. E aí, nessa festa que você está, você encontra uma menina, aí você chama a menina para dizer, pô, a gente está aqui e tal, mas estou com o meu carro aqui, você não quer ir para um lugar reservado? Pronto. A menina já se ligou que você quer transar com ela. Sim. Aí ela fala, bora? Aí você fala, nossa, que fácil. Você ia reclamar? Não, calma, calma. Não, jamais reclamar. Só que existe o seguinte, existem duas coisas. Número um, existe a menina que fala, vamos, mas ela sabe que ela não vai transar. Eu vou, é claro que ele vai querer, mas eu não vou querer e eu vou desenhar a linha e vou falar o não a hora que eu quiser. E existe a menina que fala assim, eu vou e vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu queira. Eu acho, eu acho que se você transar com a menina nesse dia, ela deliberadamente escolheu. Eu não acho que você convenceu ela no processo. Eu acho mais difícil. Eu acho que é mais fácil você conhecer uma menina que se decidir e falar assim, eu estou aberta ao que pode acontecer, do que, não, eu não vou transar, eu não vou fazer nada. Ah, mas na hora eu não aguentei, foi tão bom. Porque eu acho que, de novo, eu não sei como está essa nova geração, mas pelo menos na minha época e as minhas amigas todas, elas são pessoas muito decididas do que elas queriam, cara. Então, eu quero... E aí Obrigado.